Questão de munição, pra você, o... Munição é um problema sério. 40, 40, 9, 45. Ih, irmão. Qual, pra você, seria as mais viáveis? Olha só. Já vou te dar a cola. Ele anda de 45. Eu sei disso. É, o que acontece? Eu sou criado com vó. Eu tenho problemas. Tomou chá e tudo. É, é. Não vou dizer que minha avó me deu meu primeiro 32, meu primeiro 22 e meu primeiro 38 e falou pra mim que a arma de homem é 45, porque ela não tinha dinheiro pra comprar. Isso é mentira. Minha avó não faria isso com o Neto nunca. Mas, o que que acontece? Né? Em termos de calibre. É muito... É muito complicado você ter um calibre que atenda a todos. a todos os policiais, a todos os militares, porque existe uma peculiaridade do combate militar onde você tem... você tem regras internacionais que você não pode utilizar munição expansiva ponta oca. Né? São as convenções aí, de Genebra, por aí a fora. E aí você tem que utilizar munição ojival. Por isso, que as forças armadas também, elas dosam os calibres. Por isso que a maioria das forças armadas, ela desce do 7.62, por 51, para o 5.56, para o 45. Inclusive, hoje, o Exército Brasileiro está fazendo isso. Por isso que, no passado, vários países dos Estados Unidos, e o Exército Brasileiro, até antecipadamente, ele sai do 45 ACP para o 9 milímetros. 45, né? É... ponto centésimo de polegada, é 11,4 milímetros. Tem 11,4 milímetros em relação ao norte. Peso de projétil é outra história. Você tem um projétil ojival do 11,4 milímetros, que é o ponto 45 centésimo de polegada, ACP, Automatic Cold Pistol, que é o que funciona no Vietnã. ponta, 230 grandes. Bota ali. Você tem que passar para o 9 milímetros. Tá. Ponto 38 centésimo de polegada. 9 milímetros é 38. Uma ponta de 124 grandes, que tem mais velocidade. Você pega um 45, a velocidade de uma carga muito média, muito padrão da 45, é algo em torno aí de 260 metros por segundo, 270 metros no máximo. Né? Tô falando de munição com carga mais P, munição padrão. Você vai para o 9 milímetros, ele bate 340 metros por segundo, 1.224 quilômetros por hora, ou seja, rompeu a barreira do som. O que que você tem mais aqui? O que que você tem mais aqui? Choque polvolemico. Mais perfuração, é mais hemorragia. É, isso que eu ia perguntar, mais perfuração, né? Aqui, você tem perfuração, também tem. Mas, você tem mais peso? Também tem. Entendeu? Vai acontecer o choque polvolemico? Também vai, porque aqui tem peso, 45 tem peso. Só que o que acontece, irmão? É, uma pistola com 45, calibre 45 ACP, ela tem uma quantidade de munição menor. Uma pistola que, se você quiser ela com mais munições no carregador, ela vai ser mais avantajada. Né? Para portar e tal, tirando a 1911, que é fininha, né? 7 mais 1, 8 mais 1, meio complicado. E você tem a complicação do ação simples. Armas de ação simples, armas de ação dupla. Armas de ação dupla, você atira que nem revólver. Puxou o gatilho, vai e volta, vai. Armas de ação simples, não, você tem que preparar a arma para atirar. Ou você bota a munição na câmera jogando o ferrolho, né? Porque eu não sei falar slide frame, eu penso o ferrolho e chassi. Mesma coisa. Pô, ferrolhou, cão para trás, joga o cão para frente, eu deixo o cão para trás e trava. Quando você tem que preparar a arma para ela atirar, isso é arma de ataque, isso não é arma de defesa. Arma de defesa é você sofrer uma tocaia, está no teu carro, está andando uma tocaia, meteu a mão, apertou o gatilho e se defendeu. Claro que o fator surpresa, a vantagem, é de quem está te atacando. Entendi o primeiro. Quem ataca, quem acerta sempre vantagem, sagacidade, enfim. Você tem que se defender. Imagina você, no teu carro, você ter que ou botar o cão para trás para atirar, sendo atacado, ou meter a mão na tecla num kit ADC, que arma o cão para depois atirar, ou jogar a munição na câmera para depois atirar. Ou então, a arma já está travada, você mete a mão, destrava, para depois atirar. qualquer movimento que você faça para depois você apertar o gatilho, essa arma é de ataque, você prepara a arma e entra no cenário, essa arma não é de defesa. Sei que tem fãs da 1911, eu sou fã, vem Colt, vem Bell e tal, mas são plataformas, e a plataforma é consagrada no calibre 45. O exército modifica para 9. Então a precisão além, a pistola pesada, a precisão além. O que que é o 9? É um dos caribris que mais mata no mundo, é um caribre meio, sei lá, esquisito, ninguém consegue entender o 9, irmão. Se você pegar um 9, hoje o Ival, você encarga mais P, e dele uma brocada, o cara vai embora, bate da tira, bate da porra, daqui a pouco ele morre. É um dos caribris que mais mata no mundo. mas ele não incapacita de imediato. Ele pode neutralizar posteriormente. A questão do 556 e 762 para fuzil é idêntica. É a mesma analogia. Se você chegar para o 45, só que vai brocar, vai se defender, cara, você pode ter uma eficácia maior, provavelmente, na incapacitação com menos disparos, menos. 3 de 4, 5, pô, vai sentar, vai sentar e vai chorar. 9, não, aí tem um excesso culposo, porque o 9 você vai ter que dar mais. para, 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 porque se você parar, ele começa a dar. E o 38, o 3-8, o 3-8 é a mesma coisa. A balística do 38, ele é muito parecida a cada 9 milímetros. Claro que algumas munições de 38 tem um peso maior, 158 grandes ali e tal, ela fala 3-8, eu falei, é uma 9 ali, não sei se melhorada ou piorada, mas 38,9 milímetros, é a mesma coisa. É o 38 centésimo de polegada, 9,02 milímetros, é uma 9 milímetros. Agora, claro que tem o peso, tem a carga propelente, as pistolas Glock, quando chegaram no BOP, estavam com algum tipo de problema, eu falei, falei até para o Luiz e para o Cajueiro, que trabalhavam comigo na sessão, eu falei, irmão, vamos, passa para o chefe, para o capitão Vangelis, para o tenente Vangelis, na época, passa para ele que a carga de pólvora tem que ser mais, e se quiser dar uma melhorada, botam na ponta expansiva, que aí não transmite mais nada de energia, mas, o que vai acontecer? Vai aumentar a área de hemorragia, entendeu? E uma carga de pólvora mais P, você passa dos 340 metros por segundo, os 1.224 quilômetros, tem mais velocidade, é bacana, vamos botar isso aí, nós não tínhamos a bondade na época, que é um projetil muito mais, que é a jaqueta é colada no chumbo, então ela abre de forma, não descola, mas eu não sou legista, irmão, se descolar também, se for cada um por um lado, é uma ponta oca, que ela abre, e ela faz o papel dela, aí vamos fazer um estudo de caso aí, o que a gente tinha de maneiro na época, tinha as aespes, aespes, panseba ponta oca e tal, botar uma ponta oca, que aumente isso aí, com uma velocidade melhor, e a Glock começa a ciclar melhor, né? E a Glock é uma pistola exigente, quando a Glock chega no Brasil em 380, as munições de 380, a carga comum não funciona, aí sim, tem que se criar uma munição 380, Glock 25, tem que se criar uma munição 380 mais P, uma carga de pólvora, mais pólvora, mais power, para você aumentar para a Glock ciclar, porque a Glock 25 nada mais é, que uma Glock 19, em 9 milímetros, né? Com alivio ali, não é do ferrolho, né? Da câmara de reforço ali, para ela ciclar mais facilmente, uma mola de repente mais leve, mas não estava ciclando, e aí tem que entrar, por isso que a galera pergunta, por 9 milímetros, 380, eu falei, irmão, vou te dar um papo, 380 é um calibre complicado para o calibre anêmico, você precisa de uma carga de pólvora maior, você precisa de uma munição mais P, e eu prefiro na 380 uma ponta ogival, para mais peso, mais peso, mas não compensa uma ponta oca, num 380, abrir, se ela não vai, não vai muito à frente, não perfura tanto, então é melhor você ter mais perfuração, uma ponta, ponta de 95 grandes ali, ela ganha mais terreno, você, não adianta, você nunca vai ter uma incapacitação com 380, né? Arruma para dar tiro imparente, botar um band-aid lá, depois de... Só naquela época, quando foi lançado, né? 7.500, então, pô, meu irmão, pode botar a família inteira. porque...